Quando você enfrenta uma equipe grande que provavelmente todos pensam que o time pequeno é recuado, a gente foi diferente, jogou para cima, jogou para ganhar, como deve se jogar mesmo, e acho que a gente teve mais posse de bola, teve chance até de empatar, de ganhar o jogo, mas seria melhor se tivesse a vitória e se essa porcentagem de posse de bola se transformasse em gol, seria bem melhor. Então, o futebol, infelizmente, muitos acham ver de outra forma que é resultado, mas acho que todo mundo levantou a cabeça, todo mundo foi guerrido, todo mundo tentou, infelizmente não conseguimos a vitória, mas pode ter certeza que pegamos mais confiança para o jogo de amanhã. Acho que sim, porque você pega o primeiro, o segundo, o terceiro jogo, a gente ainda vai mostrar mais coisas ainda, e a partir do quarto jogo a gente já tem que estar bem engrenado aí, bem entrosado para voltar a ganhar os jogos, então a equipe está bem, está bem postada, é aquela coisa que eu te falei, tem que ganhar o jogo, tem que sempre jogar para ganhar, lógico, respeitando todas as equipes, mas tem que ganhar. E aí 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 E aí